Eu amo a sua, foda-se! Eu amo a sua, foda-se! Bora pro fight! Bora! Pro fight? Quem é mais rico? Quem tá mais tempo no YouTube? Felipe Neto ou Resende? Eu tenho um desafio pra você. Quem é mais cri... Residência. Não é segredo pra ninguém que Felipe Neto investe em casas luxuosas, como ele mesmo faz questão de mostrar em seus vídeos. Mas antes de alcançar tamanha fama, o YouTuber morava com sua família em uma aconchegante e... TV de plasma! Aqui! Pô, já começou que é pobre, vamos ver o resto. ...humil de casinha, a qual ele já compartilhou com o seu público. Felipe vivia com sua ex-namorada em uma gigante casa de mais de mil metros quadrados no condomínio Mansões, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nomeada como Netoland, local onde foi cenário para vários conteúdos e desafios do canal Irmãos Neto. A casa de três andares impressiona por sua grande oriidade... Ele mora nisso? ...uma arquitetura arredondada que traz um ar de modernidade e sofisticação. Na parte externa, o lazer é garantido com uma gigante piscina cortada por uma ponte que liga o portão principal até a entrada da casa. Além de também contar com uma jacuzzi para relaxar e também com uma sauna que dá acesso à piscina. E em volta de todo o local de mergulho, há bastante vegetação trazendo maior refrescância para os dias mais quentes, além de contribuir com o belo paisagismo da propriedade. Já no interior, a grande e integrada sala surpreende com seu pé direito duplo, sendo possível enxergar do segundo pavimento o movimento lá do primeiro... O que significa um pé direito duplo? É tipo uma pessoa deficiente com três pernas direitas e uma esquerda? ...algo que chama a atenção é a gigante escada, na cor vermelha, que não passa abatido... Eu amo a sua mãe... Valeu, banquinho, pilantra. ...para ficar no gosto do carioca, trocando as antigas poltronas por outras mais atualizadas e semelhantes a um verdadeiro cinema. E o quarto de Felipe também passou por reformas. Ambiente que teve as paredes pintadas em cinza, conta com uma gigante televisão de alta resolução em frente à cama, uma porta espelhada que dá acesso ao banheiro e ao gigante... Quê? O cara abre uma porta espelhada? Pô, isso aí é loucura. Closing. Para se ter uma ideia do luxo, que é o imóvel, Felipe Neto já contou que com os 20 reais condicionados, que paga cerca de 7 mil reais na conta de luz, sem contar o valor que desembolsa com o condomínio. E para adquirir essa mansão invejável, algumas fontes afirmam que o youtuber pagou em 2017 cerca de 5 milhões e meio de reais. A gente tem umas pessoas que não são subs, que são tão insuportáveis spamando saiu, que eu vou deixar esse porra no chato sub mode. Até o vídeo sair. Chato pra caralho! Pronto. Vai ficar no sub mode. Vai encher o saco. Já a Resende adquiriu recentemente... Bota a time out que fica esperando que saiu, Felipe. ...a sua cidade natal, local que também serve de cenário para os vídeos que ele grava com os seus amigos. A propriedade é realmente gigante, começando pela sala principal, que tem pé direito duplo e possui piso revestido em madeira, trazendo mais aconchego ao ambiente. Por toda a parte da casa, há grandes janelões de vidro, o que dá um belo visual para a área externa do imóvel. Pô, isso aqui é um campo de futebol, se pá, né? Aqui atrás? Porque se não for, ele tá perdendo tempo. Mas se pá, ele nem joga bola, né? No primeiro pavimento, existem três espaçosas suítes, onde Resende pode acomodar os seus amigos. E o segundo andar possui também três quartos, sendo que um deles servirá para uma futura sala de computadores e jogos. Ele é amigo do João Quirino? Na parte gourmet da casa, Resende conta com um amplo espaço... Ah, esse aqui é o Resende! ...onde pode, para fazer churrascos, o local é conectado com a cozinha americana, que tem um design super moderno e clean. Na área externa da mansão, além da bela piscina, onde o youtuber curte com os amigos os dias quentes, além de ser um local de brincadeiras e desafios, há bastante espaço livre com chão gramado. Sem contar que, como o Pedro ama jogar bola... Vamos ser honestos, a casa do Felipe Neto... É bem mais da hora que a do Resende. ...o imóvel conta com um grande campo de futebol. E de acordo com algumas fontes, a casa de Resende é avaliada em 4 milhões de reais. Outro imóvel que Resende já viveu bom tempo com a sua família, trata-se de um apartamento luxuoso em Londrina, no Paraná. O AP, que conta com um elevador privativo, foi reformado para ficar mais moderno e atender as necessidades dele e de seus pais. A sala, por exemplo, é bastante espaçosa e integrada aos outros ambientes, tendo uma decoração bastante... Pô, Londrina é um lugar de rico, rapaziada? Tipo, morador... Os ricos moram em Londrina? ...que moderna. Em um dos lugares que mais chama a atenção é a área gourmet, que conta com uma gigante mesa de jantar, tem um forno especial para assar pizzas e conta com uma vista privilegiada para a cidade. Para relaxar e reunir os amigos, a sacada virou uma sala de estar muito bem decorada. Sem contar que existe na propriedade um escritório secreto, que é todo fechado por vidros. Resende também já investiu em uma bela mansão nas terras encantadas da Disney, em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. Mano... Na propriedade de Resende, um ambiente que realmente impressiona é a sala de jogos, toda decorada com temática de minicraft. Aí não... É nesse espaço que o youtuber pode se divertir jogando poker, ou então duelar partidas de pembolim, jogar com os amigos na mesa de sinuca, e quem sabe jogar Playstation no confortável sofá deste game room. Como um cara bastante comprometido com o trabalho, Pedro também montou uma grande sala com temática do YouTube, onde pode reunir os integrantes de sua agência. Essa sala é fantástica. Olha essa mansão do Pantanal. São seis quartos decorados de forma bastante lúdica e criativa, tendo cada um deles um cenário diferente. Existe, por exemplo, o Quarto Floresta, o qual possui uma paleta de cores com destaque para o verde, onde os adornos remetem a uma selva. Outro deles foi decorado com o Mickey. Quarto Floresta ou Quarto Mickey? E qual vocês acharam mais maneiro? Bastante comum nas propriedades localizadas próximas aos parques da Disney. Por conta dos investimentos, o ponto vai para a Resende, que parece administrar muito bem os seus imóveis. Segundo round. Luxo. Luxo. Felipe Neto é um cara que fez grandes fortunas na internet e com tamanho sucesso financeiro, ele pode se dar ao luxo de comprar coisas que lhe dão muito conforto. Uma de suas aquisições que repercutiram bastante na mídia é uma caneta, um tanto quanto cara que o youtuber possui, a qual custa cerca de 1.700 euros, ou seja, mais de 10 mil reais, algo que ele já compartilhou com seus seguidores, é o seu chuveiro de luxo, que deve ter custado mais de 15 mil reais. Afinal, o aparelho tem conexão Bluetooth, jatos massageadores e temperatura ajustável digitalmente. Tá, vamos ser honestos, 15 pau num chuveiro. Não acho que é um desperdício. Tipo, se a pessoa tem o dinheiro do Felipe Neto, imagina tomar um puta banho gostoso todos os dias. Não é absurdo. Outra compra impressionante do youtuber é um Mac Pro. Só que 10k numa caneta, aí é loucura. Da Apple, computador de alta performance que foi escolhido por ele, com uma configuração personalizada para atender às suas necessidades. E esse novo brinquedinho de Felipe chega a custar mais de 183 mil reais. Já para se locomover com conforto e estilo pela cidade maravilhosa, o Carioca possui um BMW X6. Esse carrão de luxo com carroceria esportiva possui altas tecnologias e ótimo desempenho nas estradas, transmitindo uma imagem de confiança e poder por onde passa. Para adquirir esse modelo em sua versão mais recente e atualizada, é preciso desembolsar pelo menos 660 mil reais. Do outro lado, Rezende é um cara que gosta de ostentar suas aquisições e claro que com seus automóveis de luxo, isso não seria diferente. Já passaram pela garagem do youtuber diversos carros, sendo que todos eles seguem a linha do estilo esportivo, alcançando altas velocidades. Pô, agora o carro com a Mirelinha dentro vale quanto? Uma milha. Aumenta a 400 pau. A Mirela já sentou no banco. E tendo ou teto solar ou sendo conversível. Em 2017, por exemplo, ele adquiriu um Audi TTS novinho, modelo 2018, veículo que custava na época por volta de 330 mil reais. Outro carrão que já pertenceu a Pedro é um Porsche Carrera 911, de 2020, máquina que alcança os 293 km por hora. Pô, e tudo isso com obrigado ao YouTube, né? Porque, tipo, eles nunca fizeram... Ah, o Felipe Neto já fez live, né? Mas o Rezende já fez live, chat? E custou, para o youtuber, algo em torno dos 720 mil reais. Rezende gosta tanto do carro Audi R8, que já teve dois modelos diferentes desse esportivo. Um deles foi a versão Spyder 2015, automóvel que, de acordo com a tabela FIP, vale hoje cerca de 775 mil reais. E sua mais recente posição foi um R8 modelo 2021, carrão de motor V10, que vale por volta dos 1 milhão e meio de reais. Porém, algo que... Pô, eu acho que, sinceramente, o dia que eu trocar meu Mustang, tipo, já tiver meu apartamento e tal, eu ia de R8, mano. Vocês não acham esse carro muito foda? Eu acho esse carro muito foda, mano. E chateou o empresário com o seu novo carro, é que alguém acabou amassando essa porta. Já um super esportivo de luxo, que esteve na garagem de Rezende, é um McLaren 540C, veículo bastante exclusivo, que custa cerca de 1 milhão e meio de reais. Não é para qualquer um, não é mesmo? É um curto muito alto, isso é maluco. Mas dessa vez, pelo alto investimento em máquinas potentes, o ponto vai para Rezende. Terceiro round. Você é maluco. Negócios. Quando se trata de negócios, os dois sabem muito bem como dar uma de empreendedores e administrar seus recursos. Felipe Neto é um empresário de sucesso que tem vários negócios. Foi ele quem fundou e vendeu... Meu Deus, olha como ele era diferente, velho. Em 2015, por exemplo, o Paramaker Network, uma empresa voltada para serviços para o YouTube, responsável pela gerência de mais de 5 mil canais, o que possuía na época da venda mais de 90 funcionários. Entre os canais mais populares da agência estão os 5 Minutos, apresentado por Kéfera... Pô, essa Kéfera é aquela que era meio maluquinha, não era, antigamente? Que falava daquele... Ah, e aí é porque ele é Nermis Champs. Sei lá o nome daquela porra. Eu Fico Louco, do Cristian Figueiredo e o Parafernália. Me Explaining. O valor de perioca embolsou e não foi revelado, mas por tamanha influência desses canais, pode imaginar que... Cadou-se de uma fortuna. Já em 2019, Felipe Neto entrou como sócio da Play 9, negócio de gestão de canais nas redes sociais, de produção audiovisual e de conteúdos com fins comerciais, sendo atualmente o maior network do YouTube no Brasil, com mais de 150 profissionais trabalhando na empresa. No portfólio da Play 9, figuram nomes como Giovanna Elbank, Professor Noslen, Paola Carosella, Metaforando, Fátima Bernardes, Regina Gazé, entre muitos outros. Inclusive, recentemente, a empresa lançou uma plataforma brasileira de compra e venda... Pô, se você compra isso, você é maluco. ...da NFTs, que tratam-se de tokens virtuais colecionáveis, uma espécie de criptoativo que já movimenta milhões de dólares no mercado internacional. Ou seja, Felipe Neto é um grande empresário no ramo tecnológico e cibernético. E é claro que... Pô, se eu fosse um Pokémon, qual seria? ...com o tamanho alcance que o Carioca possui em suas redes sociais, como em seu Twitter, com mais de 13 milhões de pessoas, seu TikTok também, com mais de 13 milhões, e seu Instagram, onde tem mais de 14 milhões de seguidores e pode fazer dinheiro com publicidade. Exemplo disso são seus publiposts para marcas como Subway, PicPay, Pubic Mobile e AliExpress, além de divulgar suas camisas com estampas próprias. Isso sem contar que Felipe já escreveu e lançou 5 livros autorais, os quais venderam milhões de cópias nas livrarias de todo o país e também atuou em filmes como Totalmente Inocente e Tudo por um Popstar. Sobre o outro... Tá, vamos ser honestos sobre o Felipe Neto. Às vezes você nem gosta dele. Pô, acho que, sei lá, muita gente não gosta, mas muito, muita gente gosta. Mas não tem como a gente negar que esse cara é um gênio, né, mano? Pô, o cara é um gênio, velho. Todo mundo sabe que Rezende é um cara bastante focado e responsável em seu trabalho, que está sempre buscando aperfeiçoar seus conteúdos para a internet e oferecer um ambiente agradável para a sua equipe. E é por isso que ele investe em surpreendentes imóveis para acomodar os agenciados da ADR. Pô, é que o Rezende, ele se fodeu um pouco com a Virgínia, né, rapaziada? Pelo que eu vejo no TikTok. É que TikTok é uma merda. Qualquer pessoa comenta o que quiser e fala o que quiser. Mas acho que ele se ferrou um pouquinho com a Virgínia, né? E também para ter seus funcionários dos bastidores motivados e satisfeitos. A mansão onde ele grava boa parte dos seus conteúdos, por exemplo, conta com vários quartos para acomodar os influenciadores, sala de reunião, piscina aquecida, banheira de hidromassagem, camarim para as meninas e uma grande área de convivência com muitos sofás confortáveis e uma decoração bastante jovial e moderna. Já o escritório da agência fica em uma gigante sala comercial no 21º andar de um prédio de luxo em Londrina, no Paraná. O local foi reformado e redecorado para proporcionar um ambiente ao mesmo tempo descontraído e muito profissional. Tudo foi pintado. Cara, até agora eu não sei dizer quem tem mais dinheiro, tá? Não sei. Temáticas da ADR, com a presença forte de LEDs, várias salas para acomodar os funcionários responsáveis por fazer os canais acontecerem. Realmente, o escritório de Resende é uma sede impressionante. Mas por ter mais diversidade, investimentos e ser um cara ativo nos negócios, o ponto vai para Felipe Neto. Quarto round Fortuna Muitas pessoas têm curiosidade de saber quanto dinheiro um dos maiores youtubers do Brasil ganha. E muito se é especulado sobre os verdadeiros valores que Felipe Neto atinge com seu trabalho na internet. Para se ter uma ideia, o Carioca já fez uma postagem em seu Twitter que contava que 1.6 milhões de visualizações em seu canal geravam faturamento de 3,3 mil dólares. Quanto? Tá. Peraí. Se a gente pegar, então, 1.6 milhões de visualizações, isso dá 3.300 mil dólares? Não, peraí. 3.300... Peraí. 3 mil... Tá. É... 3.3 mil. É 3.300 mil. Porra, tô chapado! Peraí. 3.3 mil. Foda-se. Visualizações em seu canal geravam faturamento de 3,3 mil dólares. Levando em consideração que ele faz, em média, 230 milhões de visualizações por mês, isso representa uma renda mensal aproximada em 470... É 3.300 dólares, né? 3 mil... Ah, tá. 3 mil dólares. Ou seja, quase 2,5 milhões de reais. Esse valor é referente apenas ao AdSense do seu canal principal, já que o YouTuber também pode fazer publicidade paga dentro dos seus conteúdos. Inclusive, a celebridade já realizou a maior live da Black Friday de toda a história em parceria com as lojas americanas, batendo 10 milhões de visualizações, o que deve ter rendido um alto cachê. Além disso, existe um clube de membros... Meu Jesus, o que o velhinho tá calvo, hein? O que o velho tá calvo não é brincadeira. ...em que é preciso pagar uma assinatura de R$7,90 por mês para ter acesso a conteúdos exclusivos de Felipe no YouTube. Olha o conteúdo exclusivo no YouTube, ó, se você pagar. Pô, isso aqui é coisa de maluco. E não se sabe ao certo quantas pessoas assinam esse serviço. Mas se tratando de um cara com mais de 40 milhões de inscritos, meio por cento desse público já representaria um grande valor. Sem contar que a celebridade também tem outros canais, como o canal IN, que foi fundado em 2017 pelos irmãos Neto, e que possui 16 milhões de inscritos. E o próprio Felipe Neto confirmou algumas informações financeiras ditas em sua biografia não autorizada. Na obra foi afirmado que para uma marca fazer um anúncio de um minuto em um vídeo do canal, teria que pagar ao influenciador pelo menos R$140 mil. Além disso, Felipe não negou a informação que dizia no livro, que seu faturamento na plataforma era de 13 milhões de dólares no ano, ou seja, R$65 milhões de reais. Porra! O valor bem acima da média que calculamos aqui nesse vídeo. Isso tudo sem levar em conta a fortuna que ele fez com a sua agência Play 9 e também com o dinheiro que já obteve fazendo suas apresentações de stand-up, Minha Vida Não Faz Sentido, a qual está hoje gravado e disponível na Netflix. E apesar de nunca ter sido divulgado qual é a verdadeira fortuna de Felipe Neto, com o tamanho faturamento e com todas as informações que reunimos nesse vídeo, é de se imaginar que o youtuber e empresário possui um patrimônio multimilionário. Rezende, no auge dos seus 25 anos de idade, já construiu um verdadeiro império na internet, sendo hoje considerado um jovem de grande sucesso. Pô, você tem noção que todos os caras extremamente estourados, não todos, a maioria veio do Mine. E muitas pessoas têm curiosidade de saber quanto o paranaense já fez de dinheiro ao longo de sua trajetória. Então reunimos alguns dados para respondermos essa questão. Em seu canal principal, denominado Rezende Evil, o fenômeno alcança quase 30 milhões de inscritos e já fez ao todo aproximadamente 12 bilhões de visualizações. Que isso! Com o AdSense, a estimativa é que o youtuber faturou mais de 30 milhões de reais. Para se ter uma ideia, levando em conta que o canal do YouTube já chegou a alcançar 200 milhões de visualizações em um só mês, é bem provável que Rezende já tenha faturado 1 milhão de reais mensalmente. Isso sem contar as publicidades que ele fez em seus vídeos. Exemplo de ações de marketing que ele já fez, foi sua série de desafios usando a Moeba, tendo ganho muito dinheiro com a divulgação dessa marca de geleca. Porra, a Moeba patrocinava ele, então isso aqui é loucura. No Instagram, o paranaense também pode fazer indicação de marca, afinal, ele possui mais de 10 milhões de seguidores na rede. Por lá, ele já fez publiposts para loja iPlace, bebidas Bang Energy, lojas Renner, biscoitos Sucrilhos, cosméticos Boticário. Além disso, Pedro Afonso também obteve altos ganhos com o lançamento de 4 livros, e a realização de 3 peças de teatro. Pô, se ele lança um livro, é ele que escreve o livro? As principais cidades do país. Porque senão eu nunca vou ter um livro. Com sua agência ADR, que cuida de influenciadores e conecta marcas, o empresário também tem ótimos resultados. A exemplo das empresas com a qual o seu time já trabalhou. Duracell, Fortnite, Rehab, Lupo, Natchews, Hot Wheels. Fortnite? Você me tirou da depressão. Faço meus dias serem melhores. Obrigado, Black. Tá banido. Santander, Ruffles, Vivo, Spotify, Gillette, entre muitas outras. Por conseguir ter um fundo maior, tanto pessoal quanto para investimento, o ponto vai para Felipe Neto. Mas, pelo que parece, os dois estão no mesmo patamar de empresários. Se você acredita que ainda existem outros argumentos para... Ah, empatou, meu pau! Vai tomar no cu! Tá. O desempatia aqui é mais bonito. É o Rezende. O Rezende ganhou. Para mim, o Rezende ganhou. Mais bonito. Está tudo. Obrigado.